Nunca a frase pediu pra parar, parou, fez tanto sentido como nesse pagode live que acabou em operação policial no Rio de Janeiro. O pagode acabou em baixaria. Eu acredito que essa não seja a primeira vez que você ouve essa frase, mas dessa vez a baixaria, meu querido, teve helicóptero, teve bazuca, teve saxofonista desviando de tiro. Foi um fuzuê. Eu quero que você assista esse vídeo na íntegra, pra que depois eu venho aqui e a gente comente passo a passo. Tem muita coisa acontecendo nessa produção aí. Assiste que daqui a pouco a gente comenta. E aí Confesso que é a primeira vez que eu assisti esse vídeo, eu pensei assim, porra, graças a Deus, a polícia, depois de tanto fazer cagada nesse país, criou algo legal, uma divisão anti-pagode. Eu tava completamente enganado. Essa era uma operação policial que era pra acontecer na casa do lado e a polícia teve que atravessar a live do grupo aglomerou. Vamos olhar o comecinho, que pra mim é um dos melhores momentos. Você nota que quando a polícia chega, o vocalista não desiste. Ele fala, não, 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 não. Eu tenho um compromisso com meu público. Eu vou ficar. Agora, olha isso. Foi nesse momento que o Rambo cruzou no meio do estúdio. Aí o vocalista levanta e fala, não, galera, eu acho que já tá bom, né? Acho que quando uma R15 cruza entre o vocal e o pandeiro, talvez seja a hora da gente reanalisar nossas prioridades, né? Eu quero dar um destaque especial pra esse cara aqui e o respeito que ele tem pela equipe técnica, que no meio do tiroteio ele fala assim, eu posso morrer, mas antes eu vou tirar a lapela, entendeu? Eu posso perder a vida, mas ninguém vai perder 50 reais nesse cabinho, não. Eu trabalhei em televisão a vida inteira e sempre me diziam, não levanta com a lapela. Esse cara respeitou essa ordem até no meio da guerra. Fica aqui a minha salva de paus. Veja o homem do saxofone. cruzando o meio do tiroteio com a porra do instrumento de sopro na mão, velho. Você tá no meio da guerra. Você tem certeza que você quer ficar carregando um objeto metálico de prata? Pros caras acharem que é uma arma? Você é burro pra caralho. Você é burro pra caralho, velho. Que merda que é uma emojinha com o saxofone na porra. Imagina, a mãe dele passa o dia inteiro dizendo, o Serginho não larga um sax? Por nada nesse mundo. Monto aprovado aí. E que é esse sujeito que passa engatinhando aqui, entendeu? Que a grande preocupação dele é não perder o celular. Os caras têm as prioridades muito atravessadas. No meio do tiroteio, ele fala, não, 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 só um pouquinho, só um pouquinho. Acho que se pegar minha tela no chão vai arranhar, vou botar no bolso de trás. Mano, você vai morrer, velho. Sai daí, cara. Essa é, sem dúvida, a imagem mais triste de todo o vídeo. Esse logotipo da Original aqui no canto. E ninguém na tela. Que todo mundo já morreu. Eu tenho certeza que o cara da Original não quis patrocinar um evento desses. Eu tenho certeza que na segunda-feira, o cara do marketing da Original ligou pra banda Clomeroy e falou, olha, vocês não entregaram aquilo que a gente combinou. Esse é o melhor vídeo da história. E no final aparece o Johnny ali de bermuda. A gente não sabe se ele tá chateado por ter acabado a live, se ele tá feliz porque sobrou o Original pra caralho só pra ele. A imagem, essa imagem desse cara de bermuda, é uma das imagens mais solitárias da história da internet. Coisa triste. Gente, desculpa. Eu acho que é a única imagem que eu tenho na minha vida em que eu tô rindo de verdade, essa, fazendo esse vídeo. Que coisa maravilha. Todo mundo tá bem, ninguém morreu, o pagode vai acontecer, sigam a banda Glomeroy e vai saber o que vai acontecer da próxima vez. Vai que aparece o Rolling Stones, o U2, no meio da transmissão dos caras. A melhor live do mundo. Obrigado pelo carinho, por assistir. Ai, eu ri de verdade aqui, cara. Porra, valeu. Obrigado. Obrigado.